constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício número 406 de 2020 da senhora Kelly Cássia Couto, vereadora do município de Lagoa da Prata, publicado no Diário Legislativo de 18 de nove de 2020, em que o requer que sejam adotadas medidas adequadas que garantam a defesa do consumidor frente ao aumento excessivo dos preços de item que compõe a cesta básica. Ofício do senhor Fabiano Zica, diretor jurídico da Associação de Construtores de Minas Gerais, ASCOMIG, publicado no Diário Legislativo de 25 de nove de 2020, em que o requer que sejam providências cabíveis face ao aumento substancial dos produtos da construção civil. Ofício Circular Arçai-Gab, número 28 de 2020, do senhor Antônio Claré, Oliveira Júnior, publicado no Diário Legislativo de 28 de nove de 2020, a respeito da segunda revisão tarifária periódica da COPAS e da terceira revisão tarifária do COPANOR. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento dos seguintes proposições das quais foram designados como relator. O presidente acusa o recebimento dos seguintes proposições das quais designou como relator o deputado mencionado entre os parênteses. Projeto de Lei nº 11.31.2019, no primeiro turno, deputado Bartô. Projeto de Lei nº 2.259.2020, no primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo. E Projeto de Lei nº 13.27.2015, no primeiro turno, deputado Elismar Prado. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições e sugestões da apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, pedindo para inversão de pauta, levando o projeto 13.27.2015 para o último da pauta. Em votação, requerimento. Deputado Inácio Franzo, como vota? Requerimento de inversão de pauta. Seu microfone está... Pode sim. Obrigado, deputado Inácio Franco. Deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, voto sim. Ok, obrigado. Aproveito para agradecer a presença aqui do deputado Inácio Franco para poder compor o coro. Muito obrigado. Deputado Cleitinho, sempre presente. Muito obrigado também. E contamos também com a presidência do Guilherme da Cunha. Tem projeto em pauta de interesse dele. Projeto 1138 dispõe sobre procedimentos de comunicação, notificação, atuação decorrente de infração de trânsito. Autor, deputado João Leite. Relator, deputado Bartô. Sim, leio. Passo a leitura do relatório. Aparecer ao primeiro turno do projeto de lei 1138.2019. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre procedimento da comissão, notificação e atuação decorrente de infração de trânsito. A fundamentação do projeto de lei em análise pretende, em síntese, garantir que o proprietário do veículo ou infrator devidamente identificado sejam comunicados dos autos de infração de trânsito no prazo e condições previstas na legislação de trânsito. A Comissão da Constituição e de Justiça, ao se manifestar pela constitucionalidade da matéria, considerou-se que o projeto não estabelece regras de trânsito, mas versa sob procedimento administrativo de notificação de infração de trânsito, razão pela qual não invade a esfera privativa da união prevista no artigo 22, inciso 11, da Constituição do Reposo. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor, do contribuinte, se manifestou favorável à proposição haja visto que facilita o exercício do direito de defesa do consumidor. A proposição é meritória e visa garantir exercício do direito de ampla defesa, reforçando a necessidade de comprovação da ciência do proprietário, do veículo ou condutor infrator acerca da notificação de atuação de trânsito, entendendo-se, portanto, o devido processo administrativo consagrado no artigo 5º, inciso 55, da Constituição da República. Conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 11.28, na forma do substitutivo 2, apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O que é o substitutivo 2? Não está aqui, não. Suspente-se o trabalho por um segundo. Inácio. Pois não, presidente? Só para você saber, a gente apresentou um substitutivo aqui, que não muda em nada o projeto, tá, Cleitinho? É apenas questão de redação, a gente fez melhorias na redação, mas o projeto continua o mesmo. Como ele não estava aqui no relatório, eu estou esperando para poder ler, para vocês ficarem cientes aí do projeto, ok? Tudo bem. Eu vou... ac então, eu vou terminar o projeto. E aí E aí E aí Infração de trânsito O projeto de lei em análise pretende, em síntese, garantir que a propriedade do veículo e o infrator devidamente identificado sejam comunicados do auto de infração de trânsito nos prazos e condições previstas na legislação nacional. A Comissão da Constituição e Justiça, ao se manifestar pela constitucionalidade da matéria, considerou que o projeto não estabelece regras de trânsito, mas versa sob procedimentos administrativos de notificação e infração de trânsito. Razão pela qual não invade a esfera privativa da União prevista no artigo 22, inciso 11 da Constituição da República. De fato, o exame das jurisprudências que se firmou ao Supremo Federal, a partir do julgamento da ação de gênero de constitucionalidade nº 2374, Sábia Espírito de Santos, na qual se discutiu a validade constitucional de norma estadual que estabeleceu a precatoriedade da cobrança de multas aplicadas pelo DETRAN-DR somente após recebimento e notificação via Correios. Ficou evidenciado que a matéria pode ser regrada dentro pelos Estados da Federação, sem incorrer invasão de competência privativa da União. Percebe-se que o projeto de lei em exame se harmoniza com a Constituição da República e com o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve ser direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, haja visto que garante o direito de ampla defesa por aquele que haja sido apontado como transgressor de uma regra de trânsito. Ou seja, impõe a administração que comprove a ciência da notificação e atuação de trânsito por qualquer meio ou mecanismo tecnológico, disponível que permite a constatação do seu recebimento pela propriedade do veículo ou pelo condutor infrator, para somente posteriormente aplicar-se a multa. Com o intuito de aprimorar a redação do projeto e torná-lo mais claro e adequar os prazos e condições estabelecidas pela legislação de trânsito, apresentamos o substitutivo nº 2 ao final redigido. Em face do exposto, somos para aprovação do projeto de lei nº 11.38.2019, na forma substitutiva nº 2, e seguinte apresentado. Artigo 1º. A notificação de atuação da infração de trânsito emitida em decorrência de laboratório de auto de infração consistente será comunicada ao proprietário do veículo ou ao infrator devidamente identificado no prazos e condições previstas na legislação de trânsito e nesta lei. Artigo 2º. A infração de atuação será emitida no prazo estabelecido na legislação do trânsito, exceto quando o auto de infração conviver, contiver a assinatura do infrator, hipótese em que este será considerado devidamente notificado no momento da laboratório do auto. Artigo 2º. A comprovação da ciência da notificação da atuação poderá ser feita por qualquer meio ou mecanismo tecnológico disponível que permita a constatação de seu recebimento pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator nos termos deste regulamento. Artigo 4º. Transcorrido o prazo em que se refere o artigo 2º e constatada a impossibilidade de comprovação da ciência da notificação da atuação, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais fará publicar no Diário Oficial do Estado, em sua página na internet, edital contendo pelo menos a identificação do veículo infrator e o local, a data e a hora em que a infração foi cometida. Inciso 2º. A identificação do proprietário do veículo ou, quando possível, do condutor do veículo. Inciso 3º. A especificação da infração cometida da penalidade prevista. Inciso 4º. O prazo para apresentação de defesa de atuação. Artigo 5º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Para discutir o projeto, inserce a discussão para o encaminhamento. Pela votação nominal, abre-se a votação, por favor, deputado Inácio Franco. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Votação, deputado Elismar Prado. Presidente. Pois não. Eu estava com um problema aqui no áudio, presidente. Você me ouve? Ouço, ouço sim. Ah, eu não estava te escutando aqui. Agora, agora está ok. O senhor quer se abster ou quer votar no projeto... 11 e 38. Você pode... Por favor. Você quer que eu repita? Sim, por favor. Tá. Vou ler rapidamente. O projeto de lei em análise pretende, em síntese, garantir que o proprietário do veículo ou infrator devidamente identificado seja comunicado ao de infração de trânsito nos prazos e condições previstas na legislação nacional. Basicamente isso, Elismar. Sim, presidente. Eu voto sim. Peço desculpas aí que eu estava com problemas aqui com o áudio, viu, presidente? Imagina, sem problemas. Inclusive, até passamos o... O projeto de lei que o senhor era relator para o último, tá? Ok. Deputado... Pode sim, senhor presidente? O presidente também vota sim. Aprovado por anonimidade. Passa-se agora ao projeto 2249 de 2020, que regulamenta o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor para agilizar a comunicação entre os consumidores e fornecedores. Autores, Guilherme da Cunha, entre outros. Relator, Cleitinho Azevedo, em dar o que você está em condições. Sim, senhor presidente. Com a palavra. Boa tarde. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, relatório. De autoria dos deputados Guilherme da Cunha, Lauro Serrano, Bartô, Antônio Carlos Arantes, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Raul Belém, Roberto Andrade, Alencar da Silveira Júnior, Celise Laviola, Inácio Franco, João Magalhães, Leonil de Bolsas, Torgal Andrada, Duarte Bechir, Virgílio Guimarães, A proposição é em epígrafe, regulamento do artigo 43, segundo do Código de Defesa do Consumidor, e tem por objetivo autorizar a comunicação da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais do consumidor, por meio de cartas simples, por meio de correio eletrônico, mensagem de texto, aplicativo de troca de mensagens instantâneas, mensagem privada em perfil de rede social ou outro meio eletrônico equivalente. Fundamentação. O projeto de lei em estudo pretende regulamentar o artigo 43, segundo do Código de Defesa do Consumidor, autorizando que a comunicação da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais do consumidor seja feita por meio de cartas simples, por meio de correio eletrônico, mensagem de texto, aplicativo de troca de mensagens instantâneas, mensagem privada em perfil de rede social ou outro meio eletrônico equivalente. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação da proposição de acordo com a técnica legislativa. No que se refere ao mérito do projeto, institui novas obrigações dirigidas aos fornecedores no que tange ao dever de comunicar a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo. O que cita a Drus no dever de informação previsto no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. A comunicação em tela, apesar de prevista de forma genérica no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, exige disciplina específica sobre a forma como tais informações e cadastros serão estruturados, o que significa que a proposição ora analisada no que tange ao seu mérito está em linha com a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto-lei 2249-2020 na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais, seu presidente. Obrigado. Em discussão ao projeto. Em votação nominal, como vota o deputado Elisa... Obrigado. Como vota o deputado Cleitinho Devedo. Voto sim, seu presidente. O presidente também vota e o projeto passa por unanimidade. Falo para ele, obrigado. Obrigado pela ordem, seu presidente. Fique à vontade. Seu presidente, não pretendo me alongar até em respeito aos colegas que estão com o sacrifício aí, com o pé na sessão remotamente, mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao senhor por ter dado urgência a esse projeto, colocado em pauta com agilidade, e também ao relator, deputado Cleitinho Devedo, pela sensibilidade que teve com a necessidade de modernização das formas de comunicação entre fornecedores e consumidores. não diverge muito do projeto anterior, que tratava da modernização da comunicação entre o Estado e o cidadão. E a gente vê que esse é um caminho que traz apenas benefícios a todas as pessoas, traz benefícios à economia, traz benefícios até para o dia a dia mesmo. Eu já cansei de tomar multa, não de trânsito, mas já cansei de tomar multa de conta que chegava na caixa de correio e, bem, normalmente entra no prédio pela garagem, não via, não recebia, e depois, quando passava pela portaria, a conta estava vencida. Com a comunicação eletrônica, esse risco desaparece, facilita a vida de todo mundo. Agradeço também aos deputados Elismar, ao deputado Inácio, mas, acima de tudo, eu gostaria aqui de destacar que esse não é um projeto apenas meu e em que pese meu nome constar como o primeiro signatário. Esse é um projeto da Frente Parlamentar pela Desburocratização. É uma iniciativa que conta hoje com 41 deputados dos mais diferentes partidos de todos os quatro blocos da Assembleia, incluindo o bloco desde o governo até o de oposição, e que está unido, esses 41 deputados estão unidos, em torno de simplificar a vida do cidadão mineiro para que o nosso Estado possa voltar a crescer e as pessoas possam trabalhar sem ter medo do fiscal. Vossa Excelência, deputado, é um dos signatários, tanto da Frente quanto do projeto, e um dos principais colaboradores para que a Frente tenha um trabalho de qualidade, com a sua visão firme nas ideias liberais, e sempre atenta para aquele pequeno empreendedor que tem que ser colocado constantemente na memória do legislador, porque é ele quem não tem condição de contratar advogado e contador para vencer a burocracia. Seu trabalho tem sido destacado no sentido de colocar essas pessoas em primeiro plano, e eu lhe agradeço muito por isso. Eu encerro aqui minha fala, até porque a ideia não é me alongar, mas fico muito satisfeito de ver o projeto avançando, e tenho certeza que muitos outros também virão, porque Minas precisa muito, muito, combater a burocracia e dar liberdade para o seu povo. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Acredito que Minas sai satisfeita com um passo a mais para um projeto que visa tirar burocracia. Parabéns pelo trabalho à frente da Frente contra a Desburocratização. Obrigado. A favor da desburocratização. Sobre a mesa, projeto de lei 2273-2020, primeiro turno dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado, nota fiscal mineira. Autor, governador Romeu Zema, a quem avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. Da autoria do governador do Estado, projeto de lei 2273-2020, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais, nota fiscal mineira. O projeto de lei, em estudo, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais, nota fiscal mineira, que tem como finalidade promover a educação fiscal, conscientização do papel social do tributo como viabilizador das políticas públicas e o exercício da cidadania fiscal pela União do Governo e Sociedade, na proteção às receitas públicas, incentivando e premiando o consumidor final pela exigência de emissão de documentos fiscais. Para tanto, o projeto estabelece os objetivos da política e prevê a realização de sorteio para pagamento de prêmio em dinheiro para consumidores finais pela exigência de emissão de nota fiscal eletrônica, NF-E, ou nota fiscal de consumidor eletrônica, NF-CE, bem como para entidades de assistência social e sem fins lucrativos situadas no Estado, desde que atendia determinados requisitos e efetuado cadastro na forma que especifica. De acordo com a mensagem do governador que encaminha a proposta, o projeto de lei insere-se no cenário atual não apenas de cidadania fiscal, mas também de inovação na gestão pública, alinhando com as melhores práticas nacionais. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual e observa a iniciativa para instalação de processo legislativo. Nos termos do disposto do artigo 102, inciso 4, do Regimento Interno dessa Casa, compete a esta comissão avaliar, entre outras, matérias relativas à relação entre o fisco e o contribuinte, com vista à promoção de racionamento fundado em cooperação, respeito mútuo e parceria, a orientação e educação do contribuinte e a fiscalização do cumprimento pelo poder público estadual das normas constitucionais de defesa do direito do consumidor. Entendemos que a nota fiscal mineira é, de fato, uma iniciativa que promove a convergência de esforços entre poder público e a sociedade na proteção da receita pública, favorecendo a conscientização da população sobre a função socioeconômica dos tributos e sobre os direitos do consumidor. Cumpre também mencionar que a proposta se coaduna com o objetivo do Programa Nacional de Educação Fiscal, que visa promover e institucionalizar a educação fiscal. Neste contexto, o projeto em análise prevê como finalidade da política, entre outras, a discussão na escola sobre a função social do tributo, os direitos do consumidor, a qualidade e o controle social do gasto público, com ênfase da receita e na despesa, como garantia da oferta de bens e serviços públicos da sociedade. Ademais, conforme a manifestação da comissão, que nos antecedeu, a proposta é um exame e uma reformulação de instrumento já instituído no amplo estadual Minas Legal, que foi interrompido em 2015. E, embora tenha uma abrangência mais ampla, vem na esteira de diversos programas de crédito e premiações existentes em outros estados, com a finalidade de incremento da arrecadação por meio do estímulo e exigência de emissão de nota fiscal pelos consumidores. Cumpre salientar que, desde o fim de Minas Legal, novas medidas de estímulo e de treinamento fiscal já vinham sendo discutidas no âmbito desta casa. O projeto de lei 2565-2015, do deputado Inácio Franco, prevê a concessão de crédito do Tesouro do Estado e de clientes de mercadoria, bem de serviço de transporte estadual e internacional, pela exigência do documento fiscal, em razão da semelhança entre os projetos e em vista da iniciativa privativa do governador para instituir programas de governo, o referido projeto, bem como os projetos a ele anexado, passaram a tramitar anexados ao projeto em exame. Por fim, por determinada decisão normativa presidência número 12 de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexa ao projeto de lei sobre comento. Conforme anteriormente ressaltada, a proposta principal já alcança as pretensões dos projetos anexados, bem como das proposições a ele anexadas dada a semelhança de projetos que guardam entre si. Conclusão, entre fácil exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2273-2020. Em discussão, aparecer... Quer discutir, Cleitinho? É, para discutir então, colegas, só... Quer discutir, presidente? Fica à vontade, então, doutor deputado Inácio Franco. Presidente, esse projeto prevê, desde que atendido determinados requisitos e efetuado cadastro na forma especificada, a realização de sorteio para pagamento de prêmios em dinheiro para consumidores finais pela exigência do documento fiscal hábito. eu vou aproveitar a oportunidade para ressaltar que, em 2011, 2011, eu apresentei, nesta casa, o projeto de lei muito idêntico a esse projeto do governador, a essa proposição do governador. Eu desarquivei esse projeto em 2015 e foi transformado no projeto de lei de número 2565, em razão da reserva de iniciativa do governador para tratar desse tema, o projeto de lei de minha autoria foi anexado ao projeto de lei de autoria do governador. Mas eu estou muito satisfeito porque, finalmente, a proposta de estimular a educação fiscal, que é a conscientização do papel fundamental, é um papel social do tributo, incentivando e premiando o consumidor final que exigir o documento fiscal. Finalmente, esse projeto sairá do papel. Então, eu fico satisfeito do meu projeto de lei ter sido anexado ao projeto do governador. Porque, dessa forma, quem vai ganhar com isso realmente é o contribuinte. São as minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Obrigado a você, deputado Nassifranco. Parabéns aí. De certa forma, a ideia está sendo contemplada e, como bem diz, quem ganha é o Estado de Minas Gerais. Projeto esse, que este deputado enaltece bastante, uma vez que, aqui, a gente, para quem não sabe, o principal propósito do nosso gabinete é mostrar que cada um pode fazer a diferença e que as pessoas devem se envolver cada vez mais nas políticas. políticas. E eu digo muito que, às vezes, só o fato de você começar a dar um passinho mais para o próximo para entender o que é a máquina governamental, como que funciona os tributos, já começa a se também interessar pela política e demais assuntos ligados ali à sociedade. Então, uma vez que o projeto promove a interesse do consumidor em buscar a nota fiscal, ele começa a se questionar por que é importante essa nota fiscal e começa a entender um pouco mais de como que funciona a arrecadação do Estado, a importância da gente não ter fraudes, não ter sonegação e, com isso, começa realmente a nascer dentro dele uma conscientização do que é o Estado como um todo e também começa a fiscalizar e cobrar mais do Estado também. E é isso que a gente espera de todos os cidadãos mineiros. Com isso, eu encerro a discussão e passo para a votação nominal. Sim, Seno, deputado Inácio Franco, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Elismar Prado, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho? Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto sobre a mesa de... Projeto de lei sobre mesa. Projeto de lei 1327 de 2015 sobre a mesa que dispõe sobre a empresa expressadora de serviços de vendas de produtos que operam através de telefonia, telemarketing e outras providências. Autor Gustavo Valadares, relator, deputado Elismar, Prado. Pergunta, Elismar Prado, está em condições de emitir o parecer? Sim, presidente. Ok. Fique à vontade. Relatório, portanto, presente, projeto de autoria do deputado Gustavo Valadares. O projeto de lei epígrafe dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços e de venda de produtos que operam através de telefonia, telemarketing e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo de 8 de 5 de 2015, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Defesa do Consumidor e do contribuinte de desenvolvimento econômico. Conforme determinado pela presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, houve anexação e essa proposição do projeto de lei 1329 de 2015 de mesma autoria. A comissão de Constituição e Justiça, portanto, a qual a proposição foi remetida para análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que se apresentou. Agora vem o projeto a esse órgão colegiado para receber parecer quanto ao método no termo do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 4 do Regimento Interno. Só um minuto, presidente, para a gente ir aqui para a outra parte. Conclusão, em face do exposto, somo pela aprovação do projeto de lei 1327 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, regulamento do serviço de atendimento ao consumidor SAC no Estado de Minas Gerais. Assembleias da Ativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o serviço de atendimento ao consumidor saque prestado por telefone pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços com atividade do Estado e por concessionário de serviços públicos estadual rege-se pelo disposto nessa lei. Parágrafo 1º o SAC tem por objetivo garantir ao consumidor acesso às informações e atendimento de reclamações pedido de cancelamento de contrato e suspensão ou cancelamento dos serviços artigo 2º o SAC sempre que oferecer menu eletrônico incluirá entre as primeiras alternativas as opções de reclamações cancelamento de serviços e contrato direto com atendente parágrafo 1º é vedada a veiculação de mensagem publicitária durante o tempo de espera para atendimento salvo prévio consentimento do consumidor parágrafo 2º do tempo máximo para o efetivo contato com o atendente quando esta opção for selecionada pelo consumidor será de 60 segundos artigo 3º o fornecedor deverá viabilizar o acompanhamento de todas as demandas por meio de números de protocolo de atendimento a ser informado ao consumidor no início do contato telefônico independentemente do que o consumidor irá solicitar seja pedido de informação reclamação rescisão de contrato ou qualquer outra manifestação parágrafo 1º o fornecedor deverá utilizar sequência numérica única adotada para qualquer pedido de informação reclamação cancelamento solicitação e suspensão do serviço parágrafo 2º o número de protocolo data e hora e o objeto da demanda devem ser informados ao consumidor e caso este solicite tais dados serão a ele enviados no prazo máximo de 72 horas pelo meio indicado por este dentre outros mensagem eletrônica ou correspondência por escrito para terceiro fornecedor deve manter a gravação das chamadas efetuadas pelo consumidor ao serviço de atendimento do consumidor saque pelo prazo mínimo de 90 dias parágrafo 4º o fornecedor deve manter os registros das reclamações pedido de cancelamento solicitações suspensões ou cancelamento de serviço por um período de dois anos após a solução desses e sempre que houver solicitação do órgão fiscalizador ou consumidor tomar disponível acesso de registro sem ônus para o interessado artigo 4º o consumidor tem direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas demandas que lhe será enviado quando solicitado no prazo máximo de 72 horas pelo meio indicado por este dentre outros por mensagem eletrônica ou por correspondência artigo 5º as informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas imediatamente e suas reclamações resolvidas no prazo máximo de 5 dias úteis a contar do registro artigo 6º os pedidos de informação reclamação cancelamento do serviço serão assegurados ao consumidor por todos os meios disponíveis para a contratação do serviço artigo 7º as empresas que não cumprirem as normas estabelecidas nessa lei ficarão sujeitas a penalidade prevista no artigo 56 da lei federal 8.078 de 1 de setembro de 1990 sem prejuízo das constantes nos regulamentos específicos dos órgãos e entidades reguladoras artigo 8º as empresas fornecedoras de produtos ou prestadores de serviços a que se refere ao artigo 1º terão o prazo de 120 dias contados da data da publicação desta lei para se adequarem às normas nela estabelecidas artigo 9º esta lei entre vigor na data de sua publicação é esse o substitutivo presidente obrigado deputado Elisemar Parado em discussão aparecer em votação como voto deputado Inácio Franco voto sim presidente como voto deputado Elisemar Prado sim presidente como voto deputado Cleitinho voto sim senhor presidente eu voto contra uma vez que nós somos sempre contra a regularização regulamentação e outras barreiras aí que impedem os pequenos entrarem assim parecer aprovado por 3 votos a 1 ordem do dia passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos número 7099 de 2020 do deputado Mauro Tramonte que requer que seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa a pedido de providências para que promova o mais breve possível a devolução dos valores de tratamento de esgotos cobrados indevidamente em algum consumidor do município de Santa Luzia requerimento requerimento número 7101 de 2020 do deputado Elismar Prado que requer que seja encaminhado ao PROCON estadual em Belo Horizonte Minas Gerais público Minas Gerais pedido de providência para que seja exigida a CEMIG a revisão das contas de energia dos consumidores residenciais que a partir do dia 20 do 3 tenham tido um aumento exorbitante e comparado aos meses anteriores requerimento número 7247 requerimento número 7102 do deputado Elismar Prado que requer que seja encaminhado ao diretor geral da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário de Minas Gerais pedido de informação sobre a exigência de regras gerais para definição da tarifa de esgoto sanitário por qual há tarifas diferentes entre os prestadores de serviços de Minas Gerais e requerimento do deputado Betão número 7597 que requer que seja encaminhado ao diretor presidente de companhia de saneamento de Minas Gerais pedido de informação para que seja esclarecida a metodologia aplicada pela Copasa que causou aumento exorbitante nas taxas de coleta dinâmica e desgoto na região de Barreiros cidade de Belo Horizonte votação em bloco votação em bloco pergunto como vota deputado Edismar Prado voto sim presidente obrigado como vota deputado Inácio Franco voto sim presidente obrigado como vota deputado Cleitinho Azevedo voto sim senhor presidente eu também voto sim aprovado por unanimidade todos os requerimentos sobre a mesa requerimentos 7.247 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo requerimento que seja encaminhado ao ministério público do estado de Minas Gerais MPMG e eu procuro em estadual de Minas Gerais pedido de providências para que se apure a conduta de empresas do ramo alimentício de elevação de preços sem justa causa dos produtos necessidade básica tais como arroz, feijão, açúcar e óleo como vota deputado Inácio Franco voto sim presidente como vota deputado Edismar Prado sim presidente como vota deputado Cleitinho Azevedo sim presidente esse deputado vota não uma vez que a gente entende que os preços são oscilações do mercado e a gente tenta evitar o estado interferindo requerimento aprovado por três votos a um passo a presidência ao deputado Cleitinho Azevedo uma vez que vão ser colocados requerimentos meus para votação requerimento da comissão número 6 928 barra 2020 senhor senhor presidente da comissão de defesa do consumidor contribuinte os deputados que subscrevem requer de vossa excelência no termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a atuação da semig da copasa face aos consumidores durante a pandemia de covid causada pelo novo coronavírus em virtude da aprovação da lei número 23 631 barra 2020 autora deputado Edismar Prado e deputado Barton novo requerimento da comissão número 7 277 barra 2020 excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que subscreve requer de vossa excelência no termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para contrapor as campeões de reclamações no porcão da assembleia com a sociedade civil organizada a fim de averiguar o motivo de excesso de reclamação de promover possíveis soluções colocar em votação os dois requerimentos como vota deputado Edismar Prado sim presidente como vota deputado Inácio Franco voto sim voto sim presidente como vota deputado Bartô voto sim presidente eu também voto sim aprovado o requerimento devolvo a presidência ao Bartô obrigado Cristin é cumprida a finalidade dessa reunião pergunto antes se deputado Inácio Franco deputado Edismar Prado deputado Pleitinho queriam dar algum posicionamento falar alguma coisa eu queria viu presidente fica à vontade deputado seu presidente é só para a gente poder usar nossa representatividade todos os deputados não sei o que estão acontecendo com os deputados que estão aqui presentes aqui como você como Inácio como o Edismar mas a situação da Copaz da CEMIC cada dia agrava mais a situação de preços as contas estão vindo abusivas e a gente tem que ter atenção com isso aí de um mês para cá eu já deve ter recebido mais de mil reclamação de contas uma conta que no mês de novembro veio 200 reais a conta agora em dezembro está vindo 700 reais então alguma coisa tem que ser feita a gente pede a gente não tem poder de atuar mas a gente pede que é o PROCON o Ministério Público a própria ARSAI que possa olhar a situação o mais breve possível porque uma pandemia dessa com um monte de gente desempregada um brasileiro que recebe um salário mínimo não tem condição de pagar uma conta de água 700 reais não então medidas tem que ser tomadas muito obrigado obrigado peitinho é é é fica à vontade deputado eu quero apenas reiterar e reforçar as palavras do deputado Cleitinho Zezedo inclusive acompanhei hoje o pronunciamento dele na tribuna e com relação a Copasa de fato existe uma injustiça muito grande chega a ser muito cruel viu deputado Cleitinho Zezedo isso é cruel porque o fornecimento de água tratamento de esgoto tudo relacionado a questão da água a gente sabe que isso é um serviço essencial e milhares de famílias pobres carentes ainda mais nessa pandemia né que provocou tanta crise e miséria né dificuldade as pessoas sem emprego sem dinheiro pra poder realmente tocar a sua vida a gente acompanha os desserviços da Copasa é um desserviço isso pra mim é um crime é um crime porque são serviços essenciais nós inclusive deputado Cleitinho Zezedo eu juntamente com o deputado federal Alitão Prato somos autores de diversas inúmeras representações junto do Ministério Público ganhamos já algumas que inclusive obrigou a Copasa a devolver valores aos consumidores a devolver dinheiro aos consumidores e de fato a Arstein que é um órgão que tem a responsabilidade de regulamentar ela não tem a menor estrutura pra isso ela não faz não cumpre o seu papel e eu quero só reforçar as palavras do deputado Cleitinho Zezedo que ele tem toda a razão que é necessário o governo do estado tomar providências em favor dos consumidores que estão sofrendo com o desserviço da Copasa desserviço paga pelo que não deve paga a taxa de esgoto onde não tem tratamento onde não tem nada a pessoa acaba pagando muito mais caro que não existe nenhum acompanhamento rigoroso por parte da Arçai que deveria regulamentar o serviço garantir modicidade tarifária justiça nos preços inclusive realmente é uma vergonha viu deputado Cleitinho você tem todo o meu apoio em todas as ações relativas a defesa dos consumidores no que diz respeito a Copasa é isso presidente muito obrigado obrigado doutor Elisimar Prado também gostaria de entrar nessa discussão porque muito se espera da sociedade aqui da Casa Assembleia eu vejo também os deputados muito preocupados também com a questão da oscilação dos preços e eu já venho de uma experiência passada estou hoje como deputado mas sou formado em economia meu direito meu trabalho sempre foi na área do mercado financeiro acompanhando índices indicadores acompanhando mercado liquidez enfim e eu vejo bastante como que o mercado tem sua própria lógica e é muito complicado nós estado queremos interferir no mercado porque a gente acaba causando várias desarmonias e que a gente resolve um problema aqui mas gera uma pressão em vários outros pontos que geram outros problemas então a gente chegou até a fazer audiência aqui para poder discutir o preço do arroz que tinha subido muito e justamente poder trazer o ponto de vista de várias pessoas que estão ligadas ao ramo tanto o pessoal do supermercado quanto o pessoal que é de trade pessoal que está ligado ali na ponta como também até o próprio Ministério Público e a Polícia Civil que atua no caso de preços abusivos e foi mostrado ali como que a lógica do mercado se alterou ao ponto de que as pessoas passando a comer mais em casa estavam consumindo mais arroz a demanda por arroz subiu de forma exorbitante e sendo que a oferta de arroz era fixa porque o pessoal estava colhendo a plantação que havia plantado já antes então na hora que estava colhendo aquela plantação a demanda deu pulo e já não tinha mais como ofertar mais arroz então a gente percebe muito bem como que isso funciona no dia a dia e como que quando há uma demanda muito grande acaba sim ocasionando altas no preço a gente vê indicadores como GPM e GPDI que estão na casa de 20% isso daí de fato reflete o aumento de serviços aumento de custo de lidar com mais essa área de serviços e de fato o que a gente percebe muitas pessoas vieram falar para mim que estavam com serviço de pintor serviço de pedreiro serviço de carpinteiro e que de repente ele virou e falou assim não estou recebendo auxílio de 600 reais não quero trabalhar mais esse mês não e por conta disso acaba que as pessoas que queriam trabalhar ficavam com agendas mais cheias com agendas mais cheias e subiam o preço porque assim se eu estou com dois, três trabalhos já e dou conta de fazer isso na raça na semana se aparecer mais uma proposta eu vou oferecer um preço muito mais alto porque aí vale a pena eu pegar e com isso foi subindo-se o preço e a gente percebe muito bem isso também outra questão que vale a pena chamar a atenção é que no Brasil a oferta monetária M1 que é o dinheiro onde as pessoas tem no bolso na nossa conta corrente de a gente pode retirar no momento em que quiser que a liquidez imediata que a gente chama se aumentou 170 bilhões ao longo de sete anos quer dizer corrijo 130 bilhões ao longo de sete anos e nos sete meses de pandemia isso há uns dois meses atrás que eu tinha olhado nos últimos sete meses assim de pandemia aumentou o mesmo número 130 bilhões de oferta monetária ou seja é o incentivo do governo colocando dinheiro mandando empréstimo para poder segurar as empresas colocando dinheiro por auxílio no auxílio covid então esse dinheiro na mão do cidadão de fato acaba girando a economia o próprio governo federal esse mês estava com uma expectativa de déficit primário de 3 bilhões e conseguiu um superávit primário de 8 bilhões ou seja a economia começou a aquecer de novo se você coloca dinheiro na mão do povo o povo vai querer gastar esse dinheiro e aí eles começam a se importar um pouco menos com preço passam a consumir mais outros produtos que não consumiam e bem como também a gente viu de pessoas que prestam serviço preferindo deixar de prestar serviço uma vez que já estava com dinheiro garantido ali do auxílio covid então tudo isso impacta no mercado tudo isso gera desarmonia e acaba sim favorecendo inclusive quem quer praticar preços abusivos mas este deputado aqui sempre verifica sempre vê que a solução está na sociedade está no próprio mercado sendo assim se a gente conseguir diminuir a atuação do estado a gente consegue aumentar a capacidade de novos entrantes na economia o que acaba gerando por sua vez concorrência e somente a concorrência é capaz de dar a satisfação que o consumidor quer porque uma vez que alguém pratica preço abusivo o estado vai lá fecha aquela empresa o consumidor não consegue mais comprar mais nada se só tem uma empresa mas a partir do momento que tem várias empresas no mercado e uma pratica preço abusivo o consumidor não é bobo as pessoas tem que tomar a frente começar a fazer boicote começar a falar e aí o consumidor começa a migrar para os outros comércios que não praticam esse tipo de preço e assim que é a visão nossa que a gente tenta trazer um pouco mais para casa é a visão liberal a visão de que o cidadão está no centro de tudo o cidadão tem que ser consciente a gente não pode tentar entender que nós devemos estar ali de certa forma como se fosse tutorar a sociedade e sim a gente tem que ficar aqui para resguardar que ela possa explorar seu potencial sendo assim apenas resguardar os direitos inalienáveis da pessoa que é direito à vida propriedade e liberdade dou por satisfeita discussão se alguém quiser complementar sendo assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado o deputado Elisimar deputado Peitinho ficaram até o final um abraço tchau